Bom, sempre volto nesse terreno aqui Pra mostrar a evolução do estado de degradação Cada vez mais abandonado Mato simplesmente tomando a calçada Olha aí Prego solto Tudo caindo E a prefeitura, como sempre, nada faz Volto a repetir Em frente ao UBS Posto de saúde Do senhor Gilberto Kassab Olha aí que beleza Então o que custa intimar o proprietário Pra construir o muro Pra capinar, drenar, limpar, desinfetar Como manda a lei Pelo jeito custa muito Enquanto isso A gente vai pagando IPTU E tendo essa porcaria na calçada Porque no Brasil não existe fiscalização nenhuma O Almirante Marques Leão Essa aqui é a cara da Bela Vista É a cara da Bela Vista